Olá, meu nome é Rosemary Segurado, eu sou coordenadora do curso Mídia, Política e Sociedade. Gostaria de convidar você para conhecer melhor a proposta do nosso curso, que tem como base uma reflexão crítica sobre a dinâmica dos dispositivos midiáticos na atualidade. Sabemos da sua importância no tempo presente e sabemos ainda mais como ela ocupará um papel cada vez mais preponderante no futuro. E é por isso que analisar esse processo faz com que aqueles que conheçam melhor possam se desenvolver nesse mundo atual e ir mais além. Venha conhecer a nossa proposta, agende um horário e terei o maior prazer em conversar com você. Legenda Adriana Zanotto